Bom dia, gente! Eu me acordei agora, a minha voz como tá super sexy, né? A minha cara tá super linda, meu cabelo super, super penteado. Acordei agora, tô indo pra um restaurante daqui a pouco. Na verdade, eu me acordei quase 11 horas da manhã, porque eu sou dessas, né? Que acorda tarde quando tá de férias. E tô indo pra um restaurante daqui a pouco. É o Ponteio, que é um dos melhores restaurantes que tem aqui em Recife. E eu nunca fui, é a primeira vez que eu tô indo com o pessoal do trabalho. E eu vou me produzir um pouquinho, né? Porque meu cabelo tá essa situação aqui, minha cara tá essa cara lavada. E se produzir de vez em quando é bom, tá? Então, até já! E aí, gostaram do resultado? Olha aqui a minha carinha linda, não está mais lavada, já está maquiada. E eu quero confessar pra vocês, gente, que eu não sei me maquiar, tá certo? Eu sou uma pessoa que eu não sei, de jeito nenhum, me maquiar. Eu dificilmente pinto as minhas também, porque eu não sei. Eu tenho preguiça de estar indo no salão, de chamar manicure. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito vaidosa. E quando eu invento de ser, tá? Eu não sei me maquiar. Já digo logo de cara. Então, tô saindo agora pra ir pro Ponteio. Quando chega lá, eu mostro um pouquinho do restaurante pra vocês. Mas eu já fiquei sabendo que lá dentro não pode filmar. Então, eu vou tentar ser o mais discreta possível, certo? E espero que eu consiga comer carnes, né? Porque ontem eu quebrei o dente, o dente que tá aqui do lado. E assim, não façam o que eu fiz. Era pra eu ter ido na dentista hoje. Mas ao invés de estar indo na dentista, eu estou indo comer carne. Eu sei. Uma tarde trabalhar. Não, não. A gente conseguiu. A unha está fazendo, né? A unha está fazendo, né? Ela é ratosinha que dela, já. E quando a cabeça vai ser a ferrada é mais um pouco da unha. Então ela coloca a unha, né? Mas lá de novo, eu entendi. Música 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 A qualidade individual conta pra gente essa notícia Isso Obrigada, viu? Ok, boa tarde e bom trabalho Igualmente Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, eu tô muito decepcionada comigo, juro Porque eu achei que fosse comer todas E acabou que eu não comi quase nada Eu pensei que ia comer 5, 6 pratos como antigamente Mas eu acho que o meu estômago está diminuindo E acabou que eu não comi muito Pois é, eu achava que ia aguentar mais Não aguentei quase nada Na verdade eu me acordei tarde, né? Já não me acordei com tanta fome E aí eu comi... Ah, eu comi pouco Pouca foi feita pra comer E esse foi um pouquinho do meu dia hoje Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau